Seu Rolando Lero. Amado mestre, ao ouvir o som límpido e cristalino de vossa inusitada voz, algo me diz que hoje não terei medo de ser feliz. O que foi que José de Anchieta escreveu na areia da praia? Não. Não, 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 eu não posso crer nisso. Isso é irreal. O senhor quer me dizer que o José de Anchieta andou escrevendo nas areias da praia? Andou? Meu Deus. Pobre coitado. Pobre coitado. Mas que situação, será que ele chegou a uma situação a uma gravidade extrema, que ele não tinha sequer um dinheiro pra comprar um caderninho, pra adquirir uma canetinha esferográfica? Naquele tempo não tinha caneta esferográfica. Sim, eu sei. Os tubarões já escondiam as canetas esferográficas, esperando que o preço aumentasse. E o desventurado Anchieta tendo que escrever nas areias da praia. O que ele escrevia, amado mestre? O que? Não, isso é eu que perguntei. Eu que perguntei, o que é que ele escrevia? E o senhor não respondeu até hoje, eu vou até lhe ajudar. Ele escreveu um por... Um por... Capitei. Capitei a vossa mensagem, meu prerrogativo guru. José de Anchieta, nas areias da praia, escreveu um longo policial pornô romance. E começava em Copacabana e terminava nas redondezas da Bolívia. Um policial pornô romance. José de Anchieta, na Bolívia. Pode ser que ele tenha escrito outras coisas, mas o principal foi... Foi, foi isso aí, o senhor, o senhor, o senhor nomeou. Com prazer, José de Anchieta, venenável padre jesuíta, utilizou-se das areias da praia para escrever um poema. Levam dez em verso e prosa.